Opa, Rafael Odói aqui, passando aqui rapidamente pra falar que em breve vai ter a primeira atualização da tradução do Red Dead Redemption, beleza? Pra Xbox e Playstation 3. Então, se você encontrou algum erro e quer que ele seja corrigido agora na primeira atualização, entre no Discord, vai no reporte de erros e coloque lá, beleza? Só seguir o padrãozinho que a gente pede lá, pra gente saber o que a gente deve corrigir já na próxima atualização. E, se você puder, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, pra quando tiver essa atualização, você já ficar ligado, ficar por dentro, beleza? E, fique com o vídeo pra você ver o que espera em breve. Valeu! E, se você puder, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, E, se você puder, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, E, se você puder, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, E, se você puder, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, Por favor, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, ative o sininho, Amém. 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 Amém.